O que aconteceria em uma luta do Valentine contra o Touro? O stand do Valentine, que é o de Forcy, pode trocar de dimensões e trazer coisas de outras dimensões, como pessoas, e no Love Train ele cria uma barreira dimensional que pode redirecionar qualquer ataque para outro lugar aleatório do mundo. Enquanto isso, o stand do Touro é o Wonder of U e controla calamidade, e qualquer um que queira perseguir um Touro terá um azar em nível catastrófico, o stand dele pode até quebrar as leis da física. Se os dois fossem lutar, o Wonder of U não conseguiria afetar o Valentine pois a barreira do Love Train bloqueia azar, pois ela é criada pelo cadáver de Jesus, que traz boa sorte. O Valentine só poderia receber dano caso saísse do Love Train, porém ele pode trazer um Touro de outra dimensão. E quando duas pessoas iguais de dimensões diferentes se encontram, cria um paradoxo e ambos são desintegrados. Além disso, mesmo se o Valentine tentasse atacar o Touro e tirasse o braço pra fora do Love Train por não saber qual o poder do Wonder of U, o Valentine poderia atingir o Touro. E mesmo se perdesse o braço, poderia trocar de corpo com o eu dele de outra dimensão. Ou seja, não tem chance pro Touro. Mas e se o Valentine estivesse sem o Love Train? Bom, aí o Valentine ainda teria chances de vencer, pois a calamidade não afeta outras dimensões. Então a cada ataque que o Valentine recebesse, ele poderia trocar de corpo com outro Valentine de outra dimensão, e trazendo um Touro de outra dimensão ele poderia desintegrar o Touro. Lembrando que o Wonder of U não funcionária no Touro de outra dimensão pois ele não tem a intenção de perseguir o Touro, apenas está lá por acaso. Tchau, tchau.